Eu pedi pra Deus alguém pra dividir meus sonhos No tempo em que eu apenas era seu vampiro Pouco a pouco o meu coração se abriu pra você Não existe mais pra merecer você, eu sei Um pouco de mais o que eu posso oferecer Mas não cabe no meu coração Tanto amor por você Se você disser que me aceitar O Pai será a notícia mais perfeita Que em minha vida já ouvi Eu prometo te fazer feliz e viver Só pra você Eu prometo te fazer feliz e viver Eu prometo te fazer feliz e viver